Não existindo faixa especial própria, um veículo lento, aqui está de lento, né? Vamos corrigir isso aqui. Um veículo lento ou de grande porte deverá ocupar... Bom, não tem uma faixa própria para esse veículo, então ele deve ocupar qual? A faixa mais à esquerda? Não. A faixa mais à esquerda é para quem vai desenvolver maior velocidade, que vai fazer outra passagem. Aqui está falando de veículo lento. Então, vai de encontro. Aqui é a questão da faixa da esquerda, que é para veículos mais rápidos. A faixa central, não. Qualquer faixa, não. Qualquer é um termo muito amplo. Ele é altamente contestável. Na maioria das vezes, quando eu falo maioria, isso é 90% das vezes. Que na letra C, tiver escrito qualquer na letra C. Que na alternativa, tiver escrito qualquer, tiver escrito termo qualquer, essa alternativa vai ser falsa. E nesse caso, não foi diferente, ela é falsa. Você quer aprender macetes como esse? Aqui embaixo, autoscolaonline.net Acessa lá, cursos online, lá em cima. E matricula que você vai aprender essa e dezenas de outras. Letra D. A faixa mais à direita é para o arrago? Essa é a resposta. Veículo lento ou de grande porte, tem que andar mais à direita. Letra D. A faixa mais à direita é para o arrago? para o arrem para o arrago, habrá como Please, Por isso! Mas eu vou fazer Gap